Fraldinha no espeto desse jeito aí? Então bora, que esse é o vídeo de hoje. Pessoal, aqui então, uma peça de fraldinha. Eu vou aqui dar aquela quadriculada padrão na gordura, simplesmente aí pra ajudar a derreter, né, assar melhor essa gordura aí. Feito isso, pessoal, eu vou espetar. Aqui, pessoal, pelo menos, né, eu acho sempre interessante procurar, na hora de espetar a fraldinha, né, pra fazer a cinteira no espeto, tentar não deixá-la tão esticada no espeto, né, procurar deixá-la um pouco mais compactada, principalmente essa parte aqui sem gordura, porque tem uma diferença grande de espessura, né, geralmente a fraldinha, da parte com gordura e da parte sem a gordura. E a gente deixando assim, mais compactada, a gente consegue deixar aí numa espessura o mais uniforme possível. E dá uma olhada aí, pessoal, como ficou isso aí. E é claro, né, como eu sempre digo, a questão do ponto, pessoal, cada um tem a sua preferência, né. Se gosta mais mal passada, é só tirar antes, se gosta mais bem passada, é só deixar um pouquinho mais. E é claro, né, como eu sempre digo, a questão do ponto, pessoal, né,